Tava pensando aqui, né, como as coisas estão mudadas nos dias de hoje, onde a gente tem que ficar, né, correndo atrás desses boi errados, né, mana? Já sabem que não sou a favor disso, né, que não tem que ficar correndo atrás de boi errados, não, que eles tem que vir atrás da gente, né? Por quê? Porque você é poderosa, você é diva, você é maravilhosa, de vez em quando meio louca, né, de vez em quando bate, né? Mas tudo bem, na maioria das vezes a gente volta pro normal, né, dá aquela, opa, peraí, deixa eu ver o que a Carol tá falando aqui, volta pro normal. Então, você sabe o que eu acho? Eu acho que às vezes a gente coloca muitos boi lá em cima e a gente pra baixo. E aí vem toda essa questão, sabe, de que, ai, tenho que conquistar, manas. O que eu quero que você saiba é o seguinte, que você tem o teu valor, tá, que você foi uma pessoa que sempre correu atrás das suas coisas, sempre fez acontecer, ralou pra caramba, né, tem aí seus predicados todos, que sim, às vezes a gente tem que abrir mão de algumas coisas, que sim, tem o jogo da sedução, que faz parte, às vezes, da gente jogar alguma coisa, né, que sempre dá certo. Mas que é o seguinte, mana, jamais, jamais coloque em xeque os seus valores, jamais coloque em xeque a sua dignidade pra tentar conquistar alguém. Pra tentar ficar com alguém, sabe, aquela coisa de se humilhar pro outro, de ir atrás, mesmo ele dizendo não. Mana, pelo amor de Deus, se você tiver fazendo isso ou vivendo isso, Sabe aquela coisa que você quer muito que dê certo e que você força uma situação, mana, para nesse momento. Nesse momento. Porque quanto mais você força uma situação, mais você quer aquela pessoa na tua vida, que você vai lá e força, pior é. Mais esse cara vai, ó, fugir. Então, gata, olha pra você, entendeu? Olha pra tua trajetória de vida, tudo que você conquistou, a mulher especial que você é, com todos os seus defeitos, porque todos nós temos, né, com todos os seus defeitos. Mas olha pra você e veja se você é merecedora de ficar correndo atrás de alguém que não te mereça. Veja o que você fez na tua vida inteira, se você olhasse pra você mesmo. O que você diria pra aquela mulher que tá se humilhando, que tá deixando a dignidade de lado, pra ficar com cara que não vale a pena, que não leva ela a sério, que não quer nada com ela. O que você diria pra essa mulher? Conta pra mim. Pois é, às vezes essa mulher é você. Então, às vezes, sai de dentro do relacionamento e olha o relacionamento como um todo. Veja de fora o que você está fazendo com você. Como você está se tratando, como está a sua autoestima. Se é baixa, você tá colocando ela pra baixo de zero. Perceba-se e veja se você é merecedora de tamanhas atitudes, de fazer essas coisas, desse tipo de comportamento que você está tendo consigo mesma. Ame-se, cuide-se, olhe pra você com carinho e acolha-se. Se acolha. Perceba que o outro não quer mais e aceite isso. E entenda isso. Difícil de aceitar, difícil, mas entenda. E respeite o momento do outro. Se é isso que você quer, eu vou te dar isso. Mas eu vou me cuidar primeiro. Eu vou atrás de mim, da minha vida, daquilo que eu preciso pra mim. Daquilo que vai me fortalecer. E sabe o que vai te fortalecer? Você se amar. Você se cuidar. Você preterir o outro pra segundo, terceiro, quarto, quinto lugar. E se colocar em primeiro lugar. Ah, mas Carol, esse negócio de primeiro lugar. Você tem que se cuidar. Você tem que se priorizar. Enquanto você não fizer isso, as pessoas vão deitar e rolar em cima de você. Então, não deixe de se amar, de se cuidar e de se acolher. Certo? Aqui quem fala é a amiga Carol. Tá bom? Esse vídeo foi importante pra você. Se você gostou dele, compartilhe ele com as suas amigas que elas vão gostar de receber. E nunca se esqueça que você merece o melhor. Beijo.